Mármelada de banana, Bananada de goiaba, Goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo. 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 Literally translated as and roughly known as the yellow woodpecker farm or the yellow woodpecker range. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. In English. You ready? Cê tá pronto? So let's go! Okay. Let's go! So, this is Lúcia, all right? And Pedrinho. Lúcia is an old, an eight-old years old, eight-years-old girl with a turn... Oh, come on, come on. Okay, okay, let's start again. Lúcia, narizinho, Lúcia, little nose, is an eight-years-old girl with a turned-up nose, like this, that's why narizinho, and she's Benta's granddaughter, okay, and Pedrinho's cousin, she's an orphan and lives on a farm with her grandmother. This is narizinho, and this is Pedrinho, Pete, okay? Eight, not eight, nine-years-old boy is Benta's grandson and Lúcia's cousin. He's a courageous boy who loves adventures. He lives in a big city and spends his holidays at Miss Benta's farm. Let's see next. Here we have Emilia, Lúcia's ragdoll. She's a ragdoll. Ela é uma boneca de pano. She's Lúcia's ragdoll. A present she received from Anastasia. Um presente que ela recebeu da Anastasia. Emilia is able to talk through some of the doctor's nails talking pills. Ela consegue falar porque ela tomou pílulas falantes para falar e ela fala muito. She's talkative. She's very opinionated and headstrong. Ela é muito cheia de opiniões e toda, ó, trabalhada na personalidade. I love this wine. It's Dona Benta. The farm's honor and the most frequent storyteller. Ela é quem conta as histórias do sítio. Now we have Tia Anastasia. Benta's housemaid and cook. She's a middle-aged black woman who knows a lot of folktales and superstitions. Ela sabe muitas histórias e superstições e ela cozinha melhor do que ninguém nesse lugar. Visconde de sabogosa. A puppet made of a corncob with a high IQ. He loves science and he loves to be very over polite. Ele adora a ciência. Ele é um puppet. E ele é feito de quê? De milho. Roupa de milho. Visconde de sabogosa. Ele é muito educado e ele é cheio de habilidades para explicar as coisas. His ability to talk is never fully explained. A chance que ele teve de falar nunca foi exatamente explicado. Mas ele fala e explica bastante coisas. Ele é um porquinho bem, bem guloso e bem preguiçoso também. Eu tenho certeza que vocês estão achando que a teacher esqueceu de dois personagens muito legais. I still have two characters and they're very important and nice. Eles são muito importantes e legais. I'm going to show you now. Ready? This is Sassi Perere. Sassi Perere is a trickiest elf. Ele é um elfo, um duende. Muito, muito, uma criança também. Mas ele é muito, muito arteiro. Adora brincar, adora pregar peças. Ele é muito divertido. And here I have Kuka. Kuka is a witch in an alligator's body. Ela é uma bruxa em um corpo de alligator, de jacaré. Isn't it nice? So many characters. So, let's repeat their names with me. Lucy Little Nose, Pete, Emilia Ragdoll, Miss Benta, Aunt Anastasia. Do you remember this one? Hmm? Vicand of Corncob. Vicky of Shorttail. Mm-hmm. Sassi Perere. And Kuka. We have all the characters here. I wish you a great day. And see you on the next video. Setiu do Picapau Amarelo. Sitiu do Picapau Amarelo. Sitiu do Picapau Amarelo. Ham! Se tudo fica mal amarelo Se tudo fica mal amarelo